Bianca Castanho, Thierry Figueira, Helena Fernandes, Jantir Ferraro, Bruno Tati, Ana Cecília Costa, Patrícia Lovaz, Wanda Estefânia, Paula Cohen, Walter Cruz, Analu Grassi, Gustavo Wagner, Débora Gomes, Hélio Cícero, José Steinberg, Patrícia Maio, Del Garcês, Terenza Taíde, Marcelo Médici, Vinícius Romaro, Milton Levi, Dionísio Correia, Wagner Molina, Rogério Garcia, Camilo Namu, Giovanna Delgado, Rayana Vidal, Giovanna Forner, Bruno Aguasco e Fielmo Monteiro, moça, né? Bom te ver, volta a essa casa, né? Bom te ver, como é que você tá, rapaz? Que bom tê-los todos aqui, parabéns, a gente já viu partes da novela, vem cá, chega mais aqui, chega mais aqui, vai ficar pertinho de todo mundo, pra todo mundo passar lá um pouquinho. Beijo pra todo mundo. Gustavo, olha, quero saber o seguinte, qual é a expectativa, vocês vão assistir amanhã a novela onde? No, é, no Jockey Club, a festa, né? Aliás, nós gostaríamos muito que vocês estivessem lá também, pra nos prestigiar, vamos assistir o primeiro capítulo todos juntos. Mas não dá pra pintar um nervosismo assim? Muito legal! Não é? Não tem pintar um nervosismo. Claro que ficamos, apesar de já ter várias pessoas aqui, várias novelas, mas sempre dá aquela paura, aquela tensãozinha, né? Frio na barriga. Como é que é isso? Quem pode me falar um pouco da história, da história do Canavel? Romero e Juliano! Ei! Pega o microfone, pega o microfone, pega o microfone, pega o microfone. Não, não, não! Fala, fala, fala! Olha a Bianca, a Bianca, a Bianca, a Bianca e o Gustavo! A Maria é um pouco de Butantan, tem muita cópia, tem, tem intrigas, intrigas. Olha que linda, Bianca. Tudo bom? Prazerzão estar aqui. Gente, eu queria convidar todo mundo pra assistir a novela, é uma história linda, de duas famílias que vão se odiar e vão ter muitas histórias assim, emocionantes e amores e desencontros e vai ser muito interessante. Quer dizer, são duas famílias e o quê? Elas são donas de canaviais? Conta pra gente mais ou menos a trama, Antílio. Olha, tem a família que é, eu faço Fausto, que sou dono dos canaviais, e a Débora, Débora, é a dona da usina. A gente começa a novela, são duas famílias amigas, mas que vocês vão... Podia dar uma palavrinha? É um dos nossos diretores. Cláudio, por favor. Cláudio, é o nosso diretor daqui. Um dos nossos diretores, o diretor-geral é o Henrique Martins. Tá bom, Cláudio. Seja bem-vindo. É uma trama rural, né? E tá sendo uma novela muito legal a fazer. Ela, nos dias atuais, a história... Ela começa há 15 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás e depois de 15 capítulos já vem pra esse... pra nossa época. Vocês estão gravando há quanto tempo já? Dois meses. Dois meses mesmo. Tô vendo ali o Thierry também que tá nessa novela, não é, Thierry? O Thierry já veio algumas vezes aqui no nosso programa. Tudo bem? Que bom, bem-vindo. Você faz com o papel, Thierry? Faço o João de Deus, que é um menino órfão. Ele é criado pelo Padre Antônio, personagem do Jonas Mello, que não está aqui. Ele é apaixonado pelo personagem da Bianquinha, da Clara e é como o melhor, exatamente, filho da Patrícia Novaes, que ela quer reconquistar o amor do filho depois de anos de... É, não posso contar, tá certo, não vou contar mais lá. Inclusive, Gugu, Gugu, queria só mandar um beijo pro Sidney Sampaio, que nosso colega de elenco tá com o conjunto de vídeo e não pôde comparecer. E o Star Magrinho também tá com a família de malandragem, o Henrique Martins, o Fasano, Cláudio Hohana, a Rosana tá com o teatro. As meninas do elenco que nos ajudam bastante, Maria Elisa... Exatamente, a pessoa, toda a equipe, toda a equipe. Olha, quantos, quantos, Gustavo, quantos atores formam, vocês não estão, claro, na sua totalidade aqui, mas... Eu acho que são 38 atores no elenco. 38? É, se eu não me engano, 38. 28? A gente tinha uma visita marcada lá no estúdio, será que o pessoal pode ir conversando comigo? Olha, os estúdios já estão iluminados, vocês vão caminhando neste momento pra lá, tá certo? Enquanto vocês caminham pra lá, que eu quero que vocês me mostrem os cenários da novela. Enquanto vocês vão caminhando pra lá, já já eu converso com vocês no outro estúdio, nós vamos receber aqui pra cantar o tema da novela, Moacir Franco! Entra, Moacir!